Ô, mãe! Oi, filha! Mãe, sabia que crianças são muito fofas? Aham, sei! Olha aqui! Mãe, olha aqui! A foto de crianças se divert... É, tipo, pessoas da minha idade se divertindo com crianças pequenas, bebês! Filha, mas o que você quer dizer com isso? Eu tô ocupada, tô trabalhando aqui! Mãe, por favor, dá pra tomar menininha! Ah, o que é menina? Você tá doida? Por favor, só uma irmãzinha ou irmãozinho! Não, 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 não! Mãe, eu nunca te pedi nada, por favor! Filha, já dá trabalho só de cuidar só de você? Imagina de duas! Mãe, por favor! Filha, não dá! Tô trabalhando! Ah, você não gosta de mim! Vou pro meu quarto! Ai, meu Deus, olha o drama! A minha mãe não gosta de mim! Ela não quer dar uma irmãzinha porque vai falar que não dá muito gasto, mas não, porque ela não quer ver eu feliz! Mas também é uma criançada muito gasto! Eu já dou gasto por cinco! Mas não tem problema! É só vender a casa e pronto! Ai, mas é melhor eu dormir porque amanhã vai ser um dia muito cheio de aula! Ai, já amanheceu! Cadê minha mãe? Mãe! Oi, mãe! Bom dia! Bom dia! Vai tomar café? Vou, já vou tomar aqui! Ô, mãe! Sabia que a nossa rotina seria muito mais divertida com uma irmãzinha ou irmãozinho? Filha, para com isso que eu não vou adotar uma criança, tá bom? Se é isso que você quer dizer! Ah, mãe! Eu vou pro meu quarto, então, me arrumar! Pronto, mãe! Já me arrumei! Vamos! Obrigada, mãe! Tchau! Tchau, filha! Tchau! Obrigada! Tenha um bom dia de trabalho! Amiga! Ah, oi, amiga! Ai, amiga! Eu precisava te contar negócio! O quê? É sério? É legal? É divertido? É chata? Triste? O quê? É emocionante? Ah, eu acho que você vai gostar! Sabe a minha irmã? Sim, ela já estava preparada pra nascer, né? Então, o que houve? Eu precisava ir no mercado e eu precisava que você cuidasse dela! Ela nasceu? Sim! Você não me contou que ela nasceu! Ai, desculpa! Esqueci! Mas tá bom, eu cuido dela e saber que eu amo crianças! Olha, é porque eu vou sair com a minha mãe e vou fazer um negocinho muito importante com a minha mãe, que ela vai precisar de mim, ela vai precisar que você cuidasse dela! Amiga, aí eu te apresento você pra ela, tá bom? Tá bom! Vamos pra aula! Tá bom, amigas, vamos pra aula! Porque a gente tem que ser muito rápidas! A professora já deve estar quase matando a gente! Ah, a professora não chegou! E aí, então amiga, você já quer ir lá pra casa pra conhecer minha irmã? Pode ser, então vamos lá, Jéssica! Tá bom, vamos! Ó, amiga, eu vou lá tomar meu banho, tá bom? Enquanto você veja ela, tá? Tá bom! Então entra aqui, ela tá ali no quarto! Ai, tá bom, com certeza ela é a coisa mais fofa do mundo! Sim! Onde será que eu guardo a minha amiga? Ah, deve ser por aqui! Ai, onde será que tá a nenenzinha? Olha, meu Deus, que coisinha mais fofa! Eu vou pegar ela! Ai, que coisinha fofinha! Será que eu posso dar uma madeira? Ai, que fofinha! Eu vou colocar ela aqui! Será que tem uma madeira aqui nessa geladeira? Uma madeira? Aqui, pronto! Toma, madeira! Ai, eu me sinto uma irmã cuidando dessa menininha! Ai, que coisinha mais fofinha ela! Ai, você é muito fofinha! Oi, amiga! Olha, minha mãe tá me esperando ali fora! Você cuida dela, por favor? Sim, sim, claro! Eu não sei que horas que eu vou chegar, tá bom? Tá bom, eu cuido dela, pode ficar tranquila! Olha, se ela começar a chorar, é só você ligar o LED da casa, que ela fica toda hora feliz! Tá bom! Beijinho, irmã! Tchau! Ai, você é fofinha! Hum, você quer bananinha? Pega bananinha! Bananinha é bom! Tá, eu te dei bananinha! Hum... O que será que ela deve querer também? Ai, crianças são tão fofas! Bem que eu queria ter uma irmã, mas minha mãe fala que não... Mas fazer o que, né? Isso eu não posso mudar! Olha, nenenzinha, vem aqui, olha! Você vai descansar aqui! Oh, meu Deus! A criança tá chorando! Já sei, vou ligar esse LED! Ela vai amar! Minha amiga disse que ela ama! Não, e a Zé deve estar até felizinha! Ah, tá felizinha! Mas agora eu preciso ver alguma coisa! E se eu adotasse uma criança? Minha mãe nem sabe, ela não vai! Eu acho! É, sabe ela não vai não! Não vai adotar uma criança! Ai, amanhã eu finjo que sou minha mãe! Eu uso as roupas dela! Coloco uma peruca... Eita, esse LED aqui é doido! Ligo e coloco uma peruca... E fingindo que é ela! Vou ficar igualzinha! E prontinho! Ninguém, nada mais vai me impedir! É só colocar aqui... Sobre as informações dela... E pronto! E amanhã, assim que ela sai pra trabalhar... Eu pego ela... E coloco ela escondida no meu quarto! Minha mãe nunca vai ver! Minha mãe mal entra no meu quarto! Consegui! Eu consegui adotar uma criança! Eba! Então amanhã mesmo, assim que minha mãe sair pra trabalhar... Eu vou lá e adoto a criança... Porque amanhã eu não tenho aula mesmo! Ah! Oi, irmãzinha! Você tá aí! Ai, que fofinha! Oi, amiga! Oi, amiga! Olha, já tô indo pra casa, tá? Tchau! Ah, muito obrigada por cuidar da minha irmã! Não, eu que agradeço por você ter... Deixado eu cuidar dela! Ela é uma amorzinha de criança! Ai, que bom que você gostou dela! Obrigada, tchau! Tchauzinho! Oi, mãe! Onde você é? Oi, mãe! Tô aqui embaixo! Ah, oi, filha! Onde você tava? Eu tava na casa da minha amiga e ela teve que fazer umas coisas muito importantes, aí eu cuidei da irmãzinha dela! Ai, mãe! A irmãzinha dela é uma fofa! Ela é muito fofinha! Ai, mãe! Vem que a gente podia, sabe, adotar? Não, filha! Ó, não começa não, hein! Tá bom! Vou pro meu quarto! Ai, prontinho! Agora sim! Só dormir e relaxar! Filha! Oi, mãe! Boa noite, tá bom? Vai dormir bem, tá bom? Boa noite, mãe! Vou pra minha cama! Tá bom, filha! Vai lá! Eita, filha! Tá com esse tampão aí! Ai, mãe! É porque eu já quero deitar e dormir! Boa noite! Tchau, tchau! Tá bom! Boa noite! Pode ir lá pro seu quarto! Tchau! Nossa, me expulsou! Literalmente me expulsou! Não, mas expulsei não! Amanhã eu vou pegar essa criança logo cedo! Amanhã minha mãe sai mais cedo! Esqueci de perguntar que horas e minha mãe sai! Ô, mãe! Amanhã você vai pro trabalho que horas? Ah, filha! Eu tô aqui! Tá! Você vai pro trabalho que horas? Ah, umas 11h30, mais ou menos! Tá bom, tchau! Então, umas 11h40 eu saio daqui de casa! Mãe, você já vai pro trabalho? Ai, já vou! Filha, eu vou me arrumar, tá bom? Tá bom, eu vou me arrumar pra... Você vai ter que se arrumar também! Sim, mesmo que eu juntei aula, eu vou me arrumar pra... Pelo menos não ficar de pedir a moita inteira! Aham, e você tem que fazer sua lição, porque hoje mandaram lição, viu? Tá bom, eu vou me arrumar e vou logo pegar a criança! Ah, é assim? Eu acho que eu tô com uma cara bem, bem mãe! Eu acho que eu sou preto de passar uma maquiagem na cara pra ficar mais assim! Pronto, assim tá perfeito! É, minha mãe já deve ter ido, já é 11h50? Mãe! 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 Mãe, mãe, mãe! Ela já foi, já foi! Então agora eu tenho que ir a pé! Já sei se eu vou pegar minha moto! Ai, eu vou aqui com essa moto... Na verdade, não é minha, é da minha mãe! Se alguém me parar e pedir carteira de motorista, eu tô ferrada! Pegar com elegância! Pronto! Oi, menininha! Agora eu vou ser sua mãe! Eu sou maior de idade sim! Confia! Ai, que pouco eu já assinei as papeladas lá! Ai, meu Deus! Olha, menininha, você vai ter um lar, só que você vai ter que viver presa no meu quarto! Você não pode sair por causa da minha mãe, porque senão se minha mãe descobrir, ela vai me matar e vai te matar junto! E agora a gente vai ter o dia todo livre! Mas a partir das 5h da tarde não pode mais, porque senão minha mãe chega! Mas, ó, agora eu vou te dar uma madeira, eu já comprei um monte de coisa pelo site, vai chegar tudo hoje! Olha, já tem aqui as coisinhas no quartinho, então você vai ficar aí, ó, fica aí! Pronto, você vai ficar aí! Hum, aqui no banheiro, tá, já tem aqui a banheira... Ok, tá tudo certo, minha mãe nunca vai desconfiar! Olha, minha mãe já tá chegando, você vai ficar aí, você vai ficar bem escondidinha entre as cobertas! Pronto, agora sim! Já escondi tudo, tudo que tinha já escondi! Oi, mãe! Oi, filha! Ah, porque você tá com a minha roupa! Tava tirando foto! Ah, filha, com a minha roupa? Você não tem as suas roupas, não? Mãe, é porque sabe que você é muito estilosa! Ah, obrigada, filha! Agora, tira essa roupa, já tomou banho? Sim! Já fez a sua lição? Não! Ai, filha, então vai fazer porque é pra entregar amanhã! Tá bom, mãe, então eu vou fazer, agora você pode ir, ficar deitada, pode fazer o que você quiser! E eu postei lá a foto, mãe, depois vai lá curtir! Tá bom, filha! Agora é melhor eu tomar banho e tirar tudo isso! Ai, hoje foi um dia tão cansado que agora eu só quero deitar e dormir na minha cama! Menina, menina, volta pra cama, volta pra cama, volta pra cama agora! Volta pra cama, volta pra cama! Isso, 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 deita! Pronto, agora sim! Não é pra levantar, hein? Você já sabe! Se levantar, vai ficar sem cookie! Hum, o que que eu faço de café da manhã? Ah, o barulho foi esse? Acho que não foi nada! Hum, deixa eu ver o que que eu preparo... Ah, já sei! Acho que eu vou pegar esse daqui... Tá, já peguei o que eu queria... Ah, deixa eu ver o que a minha filha tá fazendo, né? Ah, depois eu fecho a geladeira... Filha, bom dia, vamos acordar... Oi, mãe! Oi, mãe! Oi, filha, bom dia, vamos acordar? Deixa eu ir aqui... Bom dia... Não, mãe, vem cá, vem cá, vem cá! O que foi, filha? Prepara o meu café da manhã? Filha, daqui a pouco eu preparo, tá bom? Prepara agora, por favor! Ah, tá bom? Eu vou me arrumar! Mãe, então você faz aí, tá? Que eu vou lá me arrumar! Tá bom, filha! Essa criança vai me dar trabalho! Ó, menininha, fica ali que eu já vou trazer o seu leitinho! É, ô mãe, eu vou pegar... Filha, eu fiz panqueca! Daqui a pouco eu pego, vou pegar leite! Tá bom, né? Filha, não vai tomar aqui? Não, vou não, daqui a pouco eu pego a panqueca! Ah, tá bom! Então, irmã, você pega esse leitinho, você bebe ele... Que eu vou me arrumar e já trago mais comidinha pra você! Pronto, já tô arrumada! Não, 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 não! Sobe, 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 sobe! Filha, vem! Fica aqui deitada! É, tô indo, mãe, tô indo, tô indo! Ó, fiz panqueca! É, obrigada! Mãe, calma aí, eu vou levar aqui meu lanche, vou pegar uma banana! Deixar ela na minha bolsa! Filha, você tá muito estranha, hein? Não, mãe, eu vou guardar minha banana na minha bolsa! Tá bom, né? Eu não quero levar o lanche, não! Cadê ela? Cadê ela? Irmã! Irmã? Irmã! Cadê você? Onde você é menino? Ai, que susto! Toma sua bananinha! Calma aí, sua bananinha! Vem cá, vem cá! Ou vou te colocar na cama, porque a cama tá super confortável! Prontinho! Fica aí! Filha, você vai ficar atrasada! Vem logo! Tô indo, mãe, tô indo! Eita, esqueci minha bolsa! Fica aí! Filha, melhor a gente ir, tá bom? Pega aí a bolsa! Tá bom! Ih, cadê ela? Uai, eu girava a TV se tava descendo! Não, ela tá aí! Pronto! Só deixar a cobertinha aqui... Ei, não dá pra ver mais nada! E também já vou pegar meu livro, né? Que eu quase esqueci! Filha, vem! Tô indo, mãe, tô indo! Pronto! Pronto, mãe, podemos ir! Tá atrasada, vamos! Tá, eu vou ser bem rápida, eu prometo! Filha, você tá meio estranha! Vamos dizer alguma coisa? Você tá bem? Tô, mãe, eu tô bem! É que, sabe, é muita coisa, muita lição, né? Ah, entendi! É, obrigada! Tchau, mãe! Tchau, filha! Boa aula! Ah, vou pegar aqui meu armário de sempre! Oi, Jéssica, como você tá? Você tá bem? Eu tô bem, Mari! E com você? O que você tava fazendo esses dias? Ah, então... Olha, você promete que não vai contar pra ninguém? Hum, não, não vou contar pra ninguém, pode falar! Ai, que bom! É porque eu adotei uma criança escondida da minha mãe e agora eu tô tendo que cuidar dela sozinha e sem minha mãe se confiar! Acho que teve um mini infarte! Você é doida? Não, eu não sou doida! Mica, de menor você não pode! Eu fingi que era minha mãe! Mas olha, agora vamos encerrar esse papo e vamos logo pra nossa aula de ciências! Amiga do céu, você é muito doida! Eu não sou doida! Eu sou uma ser humana! Vamos, vamos, vamos! Só deixa eu aqui guardar meu caderno! Também vou guardar! Aqui, pronto! Agora já vamos, amiga! Peguei dois cadernos, não sei por quê! Vamos! Meu Deus! Olha, amiga, eu vou ter que ir direto pra minha casa! Desculpa! Ai, nossa! Não sei por que você adotou! Não! E vai você cuidar da minha irmã! Mas eu também não ia ser babada da sua irmã e eu não iria poder ficar 24 horas com ela! Ai, tá bom, irmão! Tchau! Tchau! Olha, amiga, é... Até nunca mais, porque você vai ter agora uma filha! Não! Mas, olha, até a minha mãe aceitar e ter uma irmã, eu tenho uma irmãzinha! Mas, olha, acho que amanhã eu vou estar livre! É, gente, pode conversar! Ah, eu não sei! Eu vou ver se eu vou estar livre, tá? Tá, tchau! Mas eu acho assim, tchau! Ai, eu também tenho que pegar um papinho de bebê! Acho que tem lá em casa! É, deve ter! Olha, minha mãe ainda não chegou! Ai, que bom! Finalmente! Cadê minha irmã? Ali, deitadinha! Deve estar ali no cantinho! Eu vou preparar alguma papinha pra ela! Ah, não tem nada pra essa criança comer! Será que eu faço bananinha amassada? Ou maçãzinha amassada? Eu não sei, acho que eu vou fazer bananinha! Filha! Oi, mãe! Oi! Que isso? Ah, não! Sobe pro quarto! Mãe, é uma boneca! Que boneca, filha? Eu vi! Isso é uma criança! Não! Deixa eu ver! Não, mãe, não! Não, não! O que você tá fazendo aqui? Filha, quem é essa menina? Tá, mãe! Eu vou te dizer a verdade! Ela apareceu do nada aqui, um ET, trouxela! Eu tive que cuidar, eu fui obrigada! Aham! Eu fui muito obrigada! Para de mentir e falar logo a verdade, filha! Tá bom, mãe! Eu vou te contar a verdade, é que eu tava criando muito uma irmãzinha, e eu cuidei da... Ai, meu Deus! Você é uma boa criança! Não, credo, mãe, também não! Mas olha, eu cuidei da irmã da minha amiga, certo? Eu também não roubei ela! Só que aí eu quis adotar uma criança, então eu coloquei seus dados, fingi que era eu, me fantasiei, por isso que eu tava muito igual a você, até roubei sua roupa, as suas roupas... Você teve aquela mentira lá de... Ai, que eu tô tirando foto! Não acredito, filha! Você vai levar ela onde você pegou! Não, mãe, por favor, não! Vai rápido! Mãe, eu sempre quis ter ela! Eu sempre quis ter uma irmãzinha! Você vai perguntar ela assim... Olha, como eu sei que você... Eu vou falar pra você levar ela, mas você vai esconder ela, eu pessoalmente vou levar! Vem, menininha! Não, mãe, por favor, eu levo, eu levo! Não, eu vou levar! Vem, menininha, vem! Não, mãe, por favor! Não leva ela! Vem! Vai lá, não tem escolha! Ai, eu quero ir pro meu quarto, eu vou ficar até lá, até o dia acabar, amanhecer, eu nunca mais vou sair desse quarto! Filha, sai desse quarto! Liga essa luz aqui, sai desse quarto, vamos levantar, vamos viver a vida! Não, mãe, eu não quero! Filha, liga essa luz, filha! Não, mãe, por favor, sai do meu quarto, fazendo por favor! Filha, vem comer, vem! Não, eu tô sem fome, obrigada! Ai, filha, você vai ficar assim por causa daquela menina! Eu tô sem fome, obrigada! Ai, tá bom, né? Filha, levanta essa cama, olha o que a mamãe fez! Ó, pintou cabelo de loiro! Filha, você tá dois dias nesse quarto aqui, trancada? Eu tô sem fome! Filha, vamos lá comer, vem! Não, eu tô sem fome, obrigada! Filha, você tá ficando verde, filha, vamos lá! Eu tô sem fome, obrigada, mãe, pode ir lá! Eu não quero comer! Filha! Obrigada, apaga a luz! Filha, não precisa apagar a luz, né? Eu apago! Filha, vamos levantar! O dia tá amanhecendo! Filha! Filha, você tá muito verde! Eu tô sem fome, obrigada! Filha, não, filha, eu vou ligar pro médico! Nossa, deixa eu ver! Você tá com febre, filha! Meu Deus, deixa eu ligar pro médico! Eu já comi uma bolacha há uma semana atrás! Médico, médico, por favor! Você vem até aqui em casa, por favor! Minha filha, ela tá doente, ela tá verde! Ela tá sem comer há, acho que quase duas semanas! Ela tá com muita febre! Por favor, você vem aqui! Muito obrigada, viu? Ai, meu Deus, filha! Oi, 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 oi! Você pode ajudar minha filha, por favor? Por favor, vem aqui no quarto! Ela tá aqui no quarto! Bom! Apaga a luz! Olha aí! Não, filha, a médica tem que te examinar! Peraí que eu tô examinando ela! Então, senhora, sua filha, ela está triste! Triste? Mas, será que deixou ela triste? Ela tem uma doença emocional! Hã? Sim, ela tem isso! Uma doença emocional é quando uma pessoa quer uma coisa, mas essa pessoa não deixa ela ter! Ah, entendi! Aí essa pessoa fica dias passando mal, fica triste, querendo essa coisa... Ah, eu já sei o que eu fiz pra ela! Entendeu, senhora? Você já entendeu? Entendi, muito obrigada, viu? De nada! Olha, meu número, você já sabe, né? Ah, sim! Ah, então tá bom! Se precisar de alguma coisa, é só me dar um alô! Ah, tá! Tchauzinho! Tchau! Ai, meu Deus, eu já sei o que é, o que ela quer! Filha! Ai, mãe, oi! Filha, eu tenho uma coisinha pra dar pra você! Não, mãe, eu não quero nada, eu tô com dor de cabeça! Tem certeza que você não quer nada? Deixa eu ligar aqui a luz, pode vir! Uma irmãzinha! Epa, mãe, você trouxe ela? Sim, filha! Eu percebi que ela te deixaria mais feliz, Eu percebi que você tava muito triste, Eu percebi que você queria muito uma criancinha, Então, eu adotei ela de verdade! Mas você não vai levar ela de novo não, né? Não, filha, agora ela é nossa, eu adotei ela! Epa! Agora sim, eu tenho uma irmãzinha! Olha, a gente vai brincar todos os dias, Mas eu quero descansar um pouco, Eu ainda tô um pouco mal! Tá bom, eu vou lá pegar a comida pra você, tá bom? Tá bom, eu quero um hambúrguer, um de salada, Dois quilos de arroz, dois quilos de feijão, Meu Deus, filha, é muito! Um cinco de macarrão e um três de amurgo! Tá bom, eu trago pra você! Obrigada! De nada! Gente, esse foi o vídeo, Espero muito que vocês tenham gostado, Deixe seu like, se inscreve no canal, Se ainda não for inscrito, Ative o sininho de noite, Porque a gente não perdeu nem o vídeo, Super beijo e tchau, No próximo vídeo! Tchauzinho! Tchau, gente! Beijos! Beijos!